O Nirvana foi a última grande aventura do rock no século XX, que começou com um perfume de adolescente rebelde e terminou com o histórico Inútero, que agora está comemorando 20 anos como um dos discos mais importantes da história do rock e revivendo a lenda e o culto de Kurt Cobain. Kurt sempre foi um garoto esquisitão e talentoso, que com 14 anos ganhou uma guitarra, começou a tomar drogas e saiu de casa. Com 18, já fazia suas primeiras músicas e formava seu primeiro grupo, o Fecal Mattery, matéria fecal. Da Lama ao Nirvana, foi um pulo. Já fazia turnês de sucesso nos Estados Unidos e na Inglaterra. Contratado por uma grande gravadora, o Nirvana estourou com Nevermind, que colocava Seattle como a nova capital do rock alternativo e se tornava a trilha sonora da geração X. E logo seu sucesso se espalhava pelo mundo. No Brasil, Cássia Ehler foi uma das suas melhores intérpretes. E Caetano Veloso também fez uma bela versão cool pra Come As You Are. Em janeiro de 93, depois de um show apoteótico no Rio de Janeiro, o Nirvana ficou um tempo na cidade, gravando demos das músicas que estava preparando pro Inútero. De volta a Seattle, gravaram o disco em duas semanas, com uma sonoridade mais crua e mais suja do que Nevermind. E uma semana depois do lançamento, o disco já era o mais vendido nos Estados Unidos. Cássia Ehler, a alcoólatra e consumidor de grandes quantidades de tudo que é droga e com várias histórias de suicídio na família, Kurt era um doidão introspectivo e melancólico, com um grande talento para expressar em letra e música os melhores e os piores sentimentos de sua geração. No início da turnê de lançamento do disco na Europa, Kurt Cobain teve uma overdose em Roma e depois de cinco dias no hospital, voltou a Seattle, onde um mês mais tarde se matou aos 27 anos de uma vida cheia de som, fúria e sofrimento. Tchau! Tchau!